1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E bora pro vídeo de hoje! E aí galera! Então, hoje é o primeiro dia de nossa viagem pro sul. O moto tá aqui, ó. Tá pronta. A gente já tá aqui com equipamento. Estamos saindo de casa. Nosso destino hoje é a cidade de Cochino, Mato Grosso do Sul. E aí vamos chegar aí até o final da tarde. E é isso. Bora pra estrada. Que Deus esteja conosco durante todo o caminho. Provavelmente a hora que eu tiver honorário de almoço ou cruzando o estado do Mato Grosso do Sul, eu volto a gravar aí pra vocês porque... Daqui até Cuiabá... Ali é um trecho com muito movimento, muita carreta. Não tem nada muito interessante pra mostrar. Beleza? Partiu! E aí galera! A gente tá aqui em Cuiabá. A gente acabou de chegar, abasteceu a moto. Até o presente com o momento a gente não levou nenhuma chuva. O dia tava bem gostoso pra rodar. Só que em Cuiabá que aqui é calor pra pega, menino. Que não... Pode tá nevando no Brasil inteiro. Chegar em Cuiabá vai tá quente. Vai dar um sol aqui. Nossa senhora! Tá quente! Tá quente! Meu Deus do céu! Aí agora são 11 horas e 33 minutos. Moto abastecida. Radarzinho ali pra poder nós. E vamos na sequência galera! Eu não vou parar de filmar aqui pra vocês porque... A gente vai entrar aqui no centro da cidade e tal. E não tem muita coisa... No centro não, né? No meio da cidade. Não tem muita coisa legal. Logo após Cuiabá a gente vai entrar na... Na... Na Serra de São Vicente. Cara, ali é uma região legal que tá pra gravar. Beleza? A equipe foi mais pra... Pra notificar aqui onde que a gente tá, né? Já rodamos aí cerca de 500 km. E agora a gente vai dar sequência aí na... Na nossa viagem. Até agora tudo certo. Graças a Deus. Não tá chovendo. Choveu a semana inteira, galera. Mas choveu de chover mesmo. Entendi. Tá lagadudo. Hoje, graças a Deus, sol. Tava freio a 20 e poucos graus. 23 graus. Vem gostosinho pra andar. E é isso aí. Deixa eu desligar aqui que agora... Vai começar o trânsito. E tu pôs a balança. Vamos nessa. Meu Deus, gente. Consegui isso aí. Parado. Um calor do inferno, velho. Trinta minutos pra atravessar. Um pouco mais de 10 km aí. Nossa, mano. Incena. E é isso aí, galera. Vamos dando sequência aqui na... Na nossa viagem. Vamos matar essas carretas aqui enquanto dá. Pular na terra nós pegá-la. Tá obrigada. Vambora. Agora é mais do 100 km pra gente chegar lá, hein. Vambora, nós. Agora que a gente vai fazendo a serrinha ali, eu falo com vocês. Valeu. Vambora. Vambora. Insurdecedor É o ronco desse motor Silenciosamente Minha mente divaga Entendi Que nessa estrada eu me encontro Sem pressa e ora pra voltar Rotina, trabalho, sofá Me vê, me vê O asfalto negro que passa Debaixo dos meus pés Me perco Tentando me encontrar Talvez tudo seja bem melhor Quanto eu voltar Milhas e milhas se abrem pra mim Eu não vou resistir ao chamado Vou acelerar os meus sonhos Ensurdecedor É o ronco desse motor Silenciosa E aí galera Já chegamos aqui em Coxim Estou hospedado aqui no hotel Taquari Que fica anexo ao posto Taquari Deixa eu mostrar pra vocês Vocês eu não consegui ver Mas a moto tá aí Tá bem escuro já A gente chegou aqui por volta das 5 horas da tarde A gente saiu lá de Rondonópolis Por volta das 2, 2 e meia mais ou menos A gente veio tranquilo A gente não tomou chuva Como a gente esperava que ia tomar E é isso aí Foi bem tranquilo da viagem Bem fresquinho Conforme vai ficando Mais tarde Mais de noite Foi ficando fresco A gente já chegou Já suspidou Ele tomou banho A gente vai comer agora Descansar Que amanhã tem Mais 800 quilômetros aí Beleza? Então Até mais E não Antes Rebollos tchau 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 Obrigado.